Bom, vou ser direto e objetivo, sem delongas, sem vinheta, sem nada. Presta atenção num trechinho desse vídeo aqui, mais ou menos de 5 segundos, pra você entender o que está acontecendo com nós, entregador. Assiste aqui, ó. O que o motorista mais erra? Ele reclama que a tarifa tá lá embaixo. Todo mundo reclama. Sim. Só que quando toca uma viagem de 13 km pagando 15, o filho é da puta, sei. Tanto faz o motorista ou entregador, estão sujeitando a escravisão que os aplicativos impõem. O próprio presidente da LOG falou aqui na CPI dos aplicativos em São Paulo, na Câmara dos Vereadores. O número de aceitação, ela é alta. Por isso que ele não aumenta os valores das corridas para os entregadores. Se o preço ofertado não tiver adesão dos entregadores, a gente precisa rever o preço. Então, embora não haja uma interferência individual dos entregadores, se não tiver aceite, quer dizer que o preço está errado. Então, se o preço está errado, a gente vai ter que reajustar. Por isso que eles não aumentam os valores das corridas para os entregadores. É um sinal de positividade para os aplicativos. E eu não estou aqui falando só do iFood, eu não estou falando aqui só da RAP, eu estou falando dos aplicativos, no modo geral. Exemplo que eu vou usar aqui, o iFood aumentou a taxa mínima de R$ 6,00. E junto com esse aumento, também ele aumentou os KM para você rodar. Abril desse ano, já tem mais de 10 meses praticamente. Outra coisa aqui que é muito importante que eu vou falar nesse vídeo. Eu estava conversando com o meu irmão, ele falou que tocou um pedido para ele. E era dois pedidos. Não era um pedido duplo que você retira só num restaurante. Não. Esse tipo de pedido que meu irmão falou para mim, era para tirar o primeiro pedido no restaurante A, e o segundo pedido para retirar num restaurante B. Olha para você ver. E o valor da taxa O, mínima do mínima. Pode ter certeza que quem está obtendo lucro nesse tipo de corrida não é você, mas sim o aplicativo. Porque cada vez que ele manda 3, 4 entregas de uma vez só para você levar, ele está te pagando o valor de uma e as outras você está levando gratuitamente, sem receber nada por aquilo. Busca a sua valorização. Busca sempre ganhar aquilo que é justo. Eu vou dar um exemplo para você que eu trabalhei ontem, dia 25. O iFood estava pagando uma promoção de R$ 10,00 a mais. Eu fiz 10 corridas em 4 horas. Ganhei R$ 210,00. Cara, não é um ganho ruim você trabalhar 4 horas e fazer 200 contos. Se eu trabalhasse 8 horas nessa pegada aí de promoção, eu poderia fazer até mesmo os 400 contos. Então trabalha sempre em buscar valorização para a sua pessoa. Pelo menos se você estiver ganhando bem, você pode planejar o teu futuro ou da tua família. É isso que você tem que ter em mente. E aqui eu vou te dar aqui os conselhos necessários, que eu faço e indico para você. Você não aceita entregas duplas e tripas. Também não aceita aquele tipo de entrega de tirar em restaurante diferente. Também não aceita os valores ridículos. Onde você roda 20 quilômetros e ele te paga 22 contos, 23 contos. Onde você roda 10 quilômetros e ele te paga 11 reais, 10 reais. E isso você não está ganhando dinheiro. Essa é a dica que eu dou para você. Ah, mas se eu não pegar outro, pega. Esse outro tem que ter esse mesmo pensamento que eu estou tendo e que você vai ter. Compartilha esse vídeo para os seus grupos que você participa. Compartilha esse vídeo para outro amigo seu se despertar. Está na hora de você buscar a sua valorização. Há quanto tempo nós não temos um reajuste nas taxas de entrega? Os valores ridículos ainda até hoje. Então é isso aí, rapaziada. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa aquele like maroto. E compartilha esse vídeo aí. Juntos somos mais fortes. Sem medo de aplicativo, vamos questionar tudo.